Vocês acham que eu fiquei triste quando me separei? Vocês acham que eu deixei de chupar uma xoxota quando eu separei? Sabe o que que eu fiz? Fiz uma música! Tão passando, tão passando com o trenzinho da putaria Uma loura, uma morena, uma ruiva e uma lourinha Tão passando, esfregando, que é o trenzinho da putaria Chama elas que elas brotam, que é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o nove nove no beat porra O trenzinho da putaria tá passando em sua cidade Tem que contratem 7 3 9 9 9 8 3 0 6 27 Blast de produtora Vocês acham que eu fiquei triste quando me separei? Vocês acham que eu deixei de chupar uma xoxota quando eu separei? Sabe o que que eu fiz? Fiz uma música! Tão passando, tão passando com o trenzinho da putaria Tão passando, tão passando com o trenzinho da putaria É uma loura, uma morena, uma ruiva e uma lourinha Tão passando, esfregando, que é o trenzinho da putaria Tão passando, esfregando, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas brotam, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas brotam, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas brotam, que é o trenzinho da putaria Chama elas, que elas brotam, que é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o nove nove no beat porra É o nove nove no beat porra É ele mesmo, tá barulhando tudo nas comunidades